Salve galera do canal, vai começar mais um vídeo do canal Zé com as Dois E hoje pra vocês é um vídeo de casal que vocês gostam muito E hoje vai ser perguntas polêmicas de casais que um não teve coragem de fazer pro outro Então muita pergunta polêmica aí pra vocês E hoje eu vou descobrir bastante coisa da Maria Júlia A Maria Júlia vai descobrir muita coisa de mim Bom que a gente já se conhece, eu fico sabendo dela melhor Aquelas perguntas bem polêmicas mesmo que eu nunca, nunca vi Mas nunca responderia ou perguntaria isso pra ela Então a gente vai fazer isso hoje E quem vai fazer as perguntas é a Cheirinha que tá aí atrás Ela vai fazer uma pergunta e nós dois vamos responder a mesma pergunta Só que uma de cada vez, beleza? Então antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos, beleza? Então pode ir pra primeira pergunta Primeiro de tudo vocês vão ter que responder, tá? Não vai falar assim, não, não existe Não, nunca fiz Não, vai ter que responder Entendeu? Coloca a mão aí direita na frente e fala Eu juro responder a verdade É pra depois você ficar bravo comigo? É, eu juro responder a verdade e não ficar com... Espera Isso, não ficar bravo com meu namorado Vai, fala Vai, eu juro responder todas as perguntas sem mentir Sem mentir E não ficar bravo depois E não ficar bravo depois com meu namorado e não terminar com ele Sem mentir Ei, ei, ei E não ficar bravo com a minha namorada Não ficar bravo e não terminar com ele A primeira pergunta Converse com o Pablo S e depois a Maria Júlia, tá? Depois ao contrário, ela começa Isso, é Qual foi a namorada que mais gostou de ficar Mas sem ser a Maria Júlia? Qual foi a menina... É, porque ela nunca namorou É, é verdade Qual foi a menina que você mais gostou de ficar Sem ser a Maria Júlia? Vai falar a nunca Meu Deus Tem que dar nomes? Então, eu só vou dar nomes Mas não vou falar certamente Esse é o nome a Maria Júlia deve conhecer Aham A gente, você vai colocar coisa no nome? Não Não, ninguém vai saber Você só vai falar o nome, né? É, existe tanta Maria no nome Tanto João no nome Não João, eu não falo Vai O nosso negócio aí não tá ainda Essa é ser ela Porque é lógico que é ela Por isso você tá namorando É, você É Sem ser você, amor Tem outra Mas assim, eu prefiro você, entendeu? Carolina, o nome dela Carolina Foi lá no carnaval do São Luís Para de me chutar, amor Vai agora a vez do Maria Júlia Vai a sua vez agora Você não conhece, né? Não Graças a Deus Vai Você não sabe? Então, não pode Não sei se você conhece A outra fala Não sei se você conhece É o meu ex-citante O meu ex-citante é o Rafael Não conhece Só pra ter Não conhece Não conheço, mas ouviu a refalame dele Quem é que é esse aí? Ele é aqui que tá o baté? Ele mora aqui ainda? Vou descobrir quem que é esse Rafael Você viu uma foto dele no carnaval É? No celular Um que tava com a camisa amarela É Para de me chutar Não, pode Pra beleza Então Só pra ser Próximo Não, tá bom Vai Eu sei que ia responder Agora o Maria Júlia O que você não gosta do Gleison? Ó, vou falar a verdade Tia, ele começa a fazer muita gracinha Parece que ele é criança de 5 anos As graças que ele começa a fazer Tem hora que Umas coisas que meu irmão de 10 anos não faz Tanta graça que ele faz É, tanta graça que você faz Vou soltar o suíço também Você quer falar perto dos outros Você quer fazer graça Aproveita pra falar meu Que eu vou falar seu, Theré Tá bom, vai Só vê isso Só isso Não falei nada demais A mesma coisa Quase a mesma coisa Só que ela é pior Ela às vezes é Ela é muito criança Ela às vezes fala uns negócios Que não tem sentido Ela às vezes tipo Ai, onde você tá? Isso aqui, isso aqui Mano Às vezes ela faz uma atitude Que é de criança Que eu odeio Não só eu Como às vezes pareço criança Mas é porque eu gosto de brincar É o meu jeito Mas não, brincadeira tem limite Beleza, beleza Sim, felizmente É o meu jeito Eu gosto muito de brincar Só que ela não brinca não Ela faz sério mesmo Mentira, brincadeira Eu, se eu quiser É só eu parar de brincar O dela não tem cura não Mas ela não só para Ela não para de brincar Fala que você para de brincar Você fica Tá bom, vou parar 5 minutos Eu não brinco mais Vou aceitar o seu Você já falou 5 meses Já era Eu não brinco mais Com você Próximo Nossa senhora Agora Já sonhou com outra menina Namorando com a Maria Júlia? Eu já Uma vez eu sonhei com uma menina Namorando com a Maria Júlia? É, namorando Uma vez eu sonhei com uma menina Que não era você Só que eu sabia quem que era Era uma menina aleatória Mas era muito bonita Nunca veio na minha vida Mas era muito bonita E saiu da minha mente Assim Minha mente criou ela aqui dentro E me deu um sonho Eu lembro que eu estava com uma limãozinha com ela assim branca Nossa senhora Era loira ou bonita? Era loira Graças a Deus Você está loira aqui Era loirona Agora a Maria Júlia? Ó Eu acho que não Porque eu nunca lembro o meu sonho Mas já deve ter sonhado Não lembro Eu? Eu já deve ter sonhado Mas eu não lembro Com mim que você já sonhou comigo? Eu já sonhei com você Não lembro Eu já saí com você Eu já saí com você Você não lembra? Não, se você não lembra Você não sonhou Eu não lembro o sonho Eu lembro que eu já saí Eu lembro que eu saí E gostei com a loira Vai Agora a Maria Júlia Já pensou em largar de mim? Ou largar do palo? Já pensou em largar de mim? Já pensou? Que dia? Quando? O que eu fiz? Você já vale? Não, não, não Briga, tia Ele começa a se justificar Ele não pede desculpa primeiro Ele só começa a se justificar Lógico E ele piora o lado dele Com raiva Você não sabe de terminar Várias vezes Só ele fala Se eu fiz mesmo Vai se empreender Ai, tá Então Eu já Eu já pensei várias vezes Só que eu nunca tive coragem Porque eu gosto muito de você Mas várias vezes Porque pelo amor de Deus As coisas que você faz Porque eu fico com muita raiva Ela não entende Ela não entende Ela não consegue entender as coisas Ai, eu Nossa Eu fico com muita raiva Só isso Já era Próximo Agora eu paro Já fez algo escondido da Maria Júlia? Já foi pra umas festas escondidas Você descobri? Nossa, você descobriu todas? Seus amigos me contam? Não, não Verdade Que amigo Tem? Sempre me fala Sempre entrega Você sabe que ele sempre entrega E eu já mostrei pra você Agora a Maria Júlia Você fez algo escondido do rato? Opa Trai esse moleque Mas eu faço escondido E depois eu falo pra ele Você é mãe do churrasco? Não, não Ah, se ela já foi Ah, tá, verdade Eu falo o que eu faço Com o dito Depois ela fala Eu falei que ia na casa Do meu primo esse jogo E a gente foi na casa Do meu primo Mas eu falei pra ele Não falou Ela não falou Que depois eu fui pra outro lugar Não falou Eu tive que descobrir Porque é Você falou depois Então, mas eu falei Você não descobriu pela boca Dessa pessoa Você não me avisou Vá Bom Qual a Agora a Maria Júlia Vamos pôr Qual amigo Do Pablo Você ficaria Vou dar três amigos Pra escolher pra ela Eu dou três amigos Pra ela escolher E ela Aí depois ela tem que me dar Três amigas dela Tá bom Só uma Vou dar só uma E pra você Não tem amiga não Poxa Eu tenho que escolher Mentira, mentira Vai Deixa eu ver Mas aí não fala Você vai escolher Três amigos Feio Não É amigo mesmo Amigo Eu ia escolher o cojo Só que o cojo namora Mas assim Se ele não namorasse Tá bom Ou Porque eu considero o cojo Amigão Ou cojo Cojo João Medeiros E outro amigo meu Aquele que a tatuagem aqui Ele é bonitinho Ah é O postal Nicolás Postal Ele lá eu pego na bicuda Vai Escolhe aí Escolhe aí João Medeiros Cojo Ou Nicolas Postal Amigo meu Acho que o João Medeiros É É Por que? Porque É mais o tipo de ideia É Porque o João Medeiros É o João Medeiros É mais tipo de ideia Eu vou pegar ele na bicuda Um dia Pode ir pra ela Vou pegar ele na bicuda Vai, vai, fala O cojo não faz o meu estilo O João Medeiros É o que faz mais o meu estilo Vai, vai, fala Fala, tá bom Vai Fala as três de mim Fica falando Toda hora do João Medeiros Pelo amor de Deus A Laura A Laura A Isabela A Isabela A Isabela Ah, que você sempre esquece o nome Você sempre esquece quem que é Que sempre tá em casa Aquela bonitinha Que sempre vai lá É Bonitamente Mas não ganha da Lavinia Farce Lavinia Pegaria a Lavinia Farce Que Lavinia Você tem o alvínio Mas da Lavinia Ah Tá vendo, né Nem leva a Lavinia Não, não Sem bobeira com o João Medeiros A Laura Eu pego na bicuda também Sem bobeira com o João Medeiros É Eu meti ele perto de mim Não O que você faz longe da Maria Júlia? Agora é ela que começa Não, ela que começou Agora é sua mãe Eu que comecei a falar uns meninos pra ela E depois ela falou Não Ela que falou primeiro Ela falou o Medeiros Verdade Vai O que eu faço? Escondido da Maria Júlia? Muito? Ah Às vezes eu Tipo Eu já fui em muitos lugares Que eu acho que ela não vai entender Que eu vou Que ela vai Eu sei que ela vai ficar brava Então às vezes eu prefiro não falar pra ela Só que aí ela descobre Depois Já era pra mim triste É Não Não Eu sei que é isso Isso aí Você já falou Isso aí eu já falei Mas você faz escondido dela Que ela não gosta que você faz Não gosta que eu faço? É Vou falar a verdade Ela sempre pede pra mim jogar com ela E às vezes ela entra no Free Fire E eu tô jogando com outra pessoa Ela fica muito brava às vezes Eu faço isso toda hora escondido dela Ela fica muito brava Eu tô muito escurada E quando eu vou jogar com uma mãe Você fica bravo, né? Que a minha Não Quais lan Você quer jogar também Ah Quais lan Eu jogo Ele é parceiro Não, você não gosta de jogar comigo por quê? Fala que você não gosta de jogar comigo Porque ela é muito Olha, eu vou ficar lanqueada Ela fala Eu perdi meus porra Vai com a Islã Eu jogo Eu, ela e a Islã Eu jogo Vai, fala aí Tem uma amiga minha Que você odeia Ele odeia ela Porque ela me leva pra festa Ela me leva pra vários lugares Já até sei que eu quero E ela fica um tempão em casa E todo dia que ela tá em casa Ela quer sair Quer colocar diferente Quer levar ela junto Odeia que eu saia com ela É sempre quando eu tô com ela Ela me importa Ela arrasta Eu falo que eu vou pra casa do meu primo E eu saio com ela às vezes Só às vezes Agora eu faço mais isso Você faz isso? Eu não sabia Eu ainda fazia isso É? É, antes eu fazia isso Olha, eu não descobro Ela fala E aí, Júlia Você olha pra outros meninos Quando o Pablo não está perto Quando eu tô andando sozinha na rua Não, agora Como eu tô andando com minhas amigas Elas sempre falam Nossa, olha aquele menino que lindo Aí eu olho Tá, e eu vou falar a verdade Eu e o Isaac Quando eu tô lá sozinha Isaac Isaac, olha aquela perfeita Isaac Bom saber Eu e o Isaac É parceirão, velho Mas assim Nenhuma trocaria por você Claro Eu te amo Quando... Quando você beijou a primeira vez A Maria Júlia O que você sentiu? Tem que ser a verdade A primeira vez A primeira vez Foi no shopping Eu achei que... Muita timidez O beijo Felizmente eu falei Falei Nossa, ela tá meio tímida no beijo, né? Aí eu fui beijando Ela o beijo foi melhorando Mas junto com você Eu não gostei do beijo não Foi meio assim, ó Vou até simular pra vocês A gente no filme Ele tava me puxando O que é puxando? Eu tava prestando atenção no filme Tinha chamado você pra assistir filme Pra assistir filme? É, eu tava assistindo filme Você acha que eu vou chamar uma menina Pra assistir filme? Tava assim com ela, né? Finge que tá tendo Passando filme Fiquei metade do filme Tentando ter coragem Pra beijar ela Metade do filme Teve uma hora que eu falei Ah, eu não vim aqui à toa, né? Olhei pra ela Fai, olha pra mim Ela olhou pra mim Eu fiz assim, ó Ela foi desespero Ela fez assim já Mentira! Bateu o dente Nossa, que mentiroso Para de mentir Sai fora Para de mentir Vai, agora vem dela Ela vai falar Ela fez assim Vai aqui Como você achou no primeiro beijo Ué Ela vai falar quase a mesma coisa que eu É, foi a primeira vez no shopping ainda O que você achou do meu beijo? Eu achei que você foi meio tímida Normal Normal meu beijo? Não foi bom? Foi, mas normal Se eu falasse que não Não foi o melhor que você já experimentou Da terra Não foi? Não foi Não choca? Para, pera aí a Júlia Você já contou um segredo para a sua amiga Que não contou para o Pablo? Então Já sim Não O que? Você fica falando tudo pra... Pra todo mundo Vê nos para mim Não, ô tia É mentira Ó, acontece alguma coisa comigo Eu falo com o meu melhor amigo O que aconteceu? Mas nunca... Sempre dele Mas nunca É tipo... E eu sempre conto tudo pra você É, isso é verdade Tem coisa que mulher não conta pra mim É, mas... Eu compro pra ele Ela conta tudo pra mim Só que quando é minha as coisas Ela não conta Não, quando é coisa da sua conta É, quando é coisa... Não, mas não coisa dele pessoal Quando aconteceu coisa com a gente É, quando... Ah, só é... E você? Não ódio Aí o cara fica sabendo Primeiro que eu vou ver E ela tá brava comigo Eu não sei porquê O cara só não é Ah, não, só é porquê Lógico Eu não vou falar pra você Que eu tô brava com você, né? Vários? Mentira Alguns Já? Já Uma vez Mas era segredo meu pessoal E era segredo meu Tá guardado com minha amiga até hoje Tá lá com ele Ou com a Julia Silvestre A Julia Silvestre Sempre foi minha melhor amiga A Barbara Clunk também Ela sabe que os segredos meus Então é nó Ó, não explana meus segredos não Tá aí guardado com vocês A Julia Silvestre Minha caixa de segredos também Eles planam não Pablo, o que que você fala Pros seus amigos Da Maria Júlia? Quando ela tá perto É, o amorzinho Mas quando tá longe Eu fico bravo com ela Eu falo Essa menina vai pé Olha o que ela fez Olha o que ela fez Eu já fico bravo já Já fico bravo Ai, eu falo com você Quando ela não tá perto Eu falo Falo que eu fico muito bravo Com a Maria Júlia E vou resolver Chegou uma hora Eu sou um amor bonzinho com ela Não sei Fala Você não fala? Não, eu falo só É verdade As amigas dela Que perguntam de mim pra ela Pra mim nunca perguntaram Algum amigo seu É, a Maria Júlia, né? Algum amigo seu já incentivou você a largar do palo? Nossa! Amigo não Agora amiga Amiga? É essa aí mesmo É amiga Não, amigo Não, eu falo nunca Amigo nunca disse amiga Amigo e amiga Amigo? Amigo? Você é trouxe você lá na sua festa Que amiga que é? Você é trouxe? Você acha que ele tá lá então bater sem fazer nada? É, assim mesmo Você acha? Tá lá no carro dele sentado? Não, você já é muito besta Todas, todas Todas amigas minhas Termina com a Maria Júlia Tem por que a Maria Júlia A Maria Júlia é muito novinha pra você O quê? Você escuta minhas palavras? Não, eu sei A Maria Júlia não tem nada a ver com você É isso mesmo que acontece Fala que a Maria Júlia ainda não tem idade pra namorar Não tem idade pra namorar Que ela é muito novinha ainda Que eu devia namorar uma menina mais velha É isso que as meninas falam E os amigos falam que eu tenho que curtir a vida E não namorar o outro Curtir a vida? Nossa, eu nunca falo Você prefere curtir a vida? Tá bom Então tá bom E galera, esse foi mais um vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado A promessa tá contínua ainda? Você não tá bravo comigo? Você promete? Promete? Então galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos como esse Deixa aí nos comentários Me falam o que vocês acharam do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é isso, rapaziada Valeu por ficar no vídeo até o final E é isso, rapaziada Obrigado.